Diz lá Lucília, o que é que o senhor disse? O senhor disse que a igreja tem muitas vezes no inverno que não se consegue passar para lá. E depois eu disse, e as ondas não dão cabo? E ele disse, não, aquela é muito antiga, já é muito velha. O mar na estrada. Até protege. Até protege? Boa. Oi, está chegando. Está nada, bora. Está chovendo, Paulo. Leva o sombrero. Não, vai, se baixa-te. É, damos 15 minutos para fumar. Quantos? 15. 15 minutos que isto é ouro, nem que isto é este. Hã? Que ciclo é este? Vamos ali ver aquela capela. Chama-se bom. Na praia, isto é a praia do Miramar aqui. Miramar, isto é quem é a gaia? Isto é... O Aveiro. Aveiro não. Isto é a capela do Senhor da Pedra. É ali. Capela do Senhor da Pedra. É que vamos ver. Pertence a onde? Pertence a... Mas tu daste bem. Frequeza de Rupilhares. Conselho de Vila Nova de Gaia. Ah, eu bem parecia que era de Gaia. É o Conselho de Vila Nova de Gaia. Mas tu daste bem. Pois, vamos ali ver. A tira está aberta, é? Está. É, que frio. Capela do Senhor da Pedra. Capela do Senhor da Pedra. É, para o mar aqui é muito bravo. Ficou-se desde 1968. Vai ver o Capela do Senhor da Pedra. Nazaré? Se és picante, não ficarás-se muito longe, não. Vamos parar aqui. Vamos ter uma moça de casinhas para ficar aí na praia. Porque aqui deve ser São José Vandoso. É de Juan Tego. É de Perra? Praia do Senhor da Pedra. Já é para dar praia. O Senhor é. Essa vista por aí. Olha. Gaia. Aqui estamos no Verão, início de Setembro, vamos ver, está um bocadinho de vento. O Helpsilha já vai toda lançada, graças, o mar está agitado. Quando a maré enche, é de água não? Sim, até onde está a chegar a maré, aqui é tudo molhado. Não vou estragar, mas até agora não estragaram ainda, ainda continua aqui a igreja de pé. Por que a maré estraga? E já é bem antiga. Relais onde está aqui? É um barco de água. Está desde 1763, está aqui a igreja já erguida e tem aqui os seus bichos. Llega está aqui. E aí estou, mas eu digo um monte que pedeu uma. Não sabe? É, um barco de água. É um barco de água com um pouco de água. Temos aqui a escada, edificada em 1686 Já é bem antigo, vamos lá ver ali Olha lá o mar Nós paramos o carro ali, aquele bonitinho está lá ao fundo Parámos o carro, esta vasta real é para isto Bem engraçado Tem aqui um belo rochedo para proteger as ondas É aqui, as ondas é que protege este rochedo Protege o que? Estás fazendo parar aqui que é uma gorita Uma gorita, estamos aqui uma gorita Não temos que ser nenhuma Fazer aqui uma panorâmica É o gato aqui, carambujos até aqui, aqui é carambujos Estás a passar a marisco, carambujos É isto aqui não dá Se calhar tem, está um bocado agitado aqui a barra Está aqui para este lado Está aqui para este lado Está aqui para este lado É bonito É bonito É bonito É bonito Digo Kevin Estás a esperar ver uma capela aqui, quase dentro d'água Fica dentro d'água Fica dentro d'água Fica dentro d'água Fica dentro d'água pois É onde é que chegam os disbos Chegam lá para mim Chegam lá para mim Chegam lá É engraçado E ali tudo é visto Sim, filmeiro ali Fio filmar também ali os textos, sim Ah, então Espero que tenham gostado da filmagem E que conheci ali com o Kevin que despedimos Vamos agora Vamos agora Então Obrigado por assistir E até breve Vamos ver agora aqui mais uma igreja Agora temos aqui o parque Mas a senhora da pedra fica daquele lado E nós agora vamos para aqui Sinta a magia do circo Olha o que está fazendo Olha o que está fazendo Temos aqui também a mamitaçãozinha da outra Vamos ver Vamos ver também está rodeado por água e também dá para dar a volta a ela e vamos para o nosso carro e vamos para a próxima aventura vamos agora e se quiser já sabem tripas de aveiro e waffles e crepes artesanais e vai a Lucília já vai toda acelerada já molhou o pé, já meteu o pé na poça, pois está a pingar em setembro mesmo está a chover e é claro que estamos aqui no espetáculo solidário de fernando rocha está sempre aqui ao pé dois voluntários de Valadares, está sempre perto, temos aqui um bonito painel, depois painel é aqui ilusivo aos descobrimentos, é engraçado não está? vamos ver aqui uma cova, é aquele capa aqui do facebook, tranta cabana ok e aí o 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